Fala Argel meu brother, aqui é Alex cara do canal do Leão, tudo mais? Boa meu guerreiro, cheguei agora, estamos trabalhando bastante né? Ó cara, sem querer abusar da nossa amizade, mas abusando, você sabe que quando você foi cotado pra aqui que o Mazzini foi demitido, você lembra o que o Dodo falou né? Se trouxer Argel vai cair, pode carimbar. Pois é, eu ao contrário falei que você era o cara certo. Pra mim o melhor técnico que tem no mercado hoje é o Mandelê Luxemburgo e Argel. Hoje é meu aniversário e eu queria te pedir que dedicasse essa vitória hoje pra mim, quero que o time jogue por mim hoje. Se Deus quiser e Deus quer, a gente arruma a casa aí e passa o trator aí por cima dos caras. Pronto cara, valeu então, valeu, grande abraço. Papo de Leão número ACM Neto na cabeça. Tá puta? Papo de Leão número 25, a gente fez o 24 que era do Viado e agora 25, um dia depois da reeleição de ACM Netinho. Verdade. Se a gente tivesse feito um planejamento prévio quando a gente começou o Papo de Leão, não encaixava certinho assim. Planejamento é prévio cara, isso aí é domante. Antes de começar o Papo de Leão dessa semana, queria mostrar os salves que o pessoal aí Brasil afora tem mandado pra gente aqui, a moral que a galera tem nos dado. Então vou botar o vídeo aí pra vocês verem, toda a galera que nos saudou aqui e a gente vai retribuir no final. Salve canal do Leão, aqui é Holyfield, tamo junto. Valeu canal do Leão, tamo junto aí. Agradecer primeiro a minha querida Raíssa, fez o vídeo aí, falou que ia jogar, pediu o vídeo a ela, ela se comprometeu, entregou o vídeo pra gente. Agradecer a galera aí do Esporte Férias de Carrapichel e ao treinador Antônio Pereira aqui, que é o férias que treina esse time dessas gatas aí. Aí só fez gol inclusive, não foi? Foi, fez gol, diz ela que empatou o jogo, então parabéns pra galera aí e ao povo de Carrapichel que assiste o Papo de Leão, o Papo de Leão chegando longe ainda, cara. Mas vamos falar de vitória agora. Vitória 4, o Chapecoense 1. No dia do meu aniversário, né velho? Estávamos aqui no Caranguilho da Bahia, segundo jogo fora de casa que a gente vem assistir aqui, segundo jogo que a gente consegue ganhar. Aqui é o lugar, velho, pra assistir jogo fora de casa. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento aqui no Caranguilho. Então, chupa a galera aí, meu aniversário, eu cheguei, liguei pra Argel, falei, Argel, eu quero que o time vá lá e bloque a rede e dedique a mim. Eu queria um só, eu queria um a zero só, mas os caras falaram assim, porra não, o cara é muito foda, eu vou fazer quatro, né? 19 já tinha mandado aquele salve pra gente, depois ele mandou mais dois salves no campo. O que é que você veio a falar sobre Argel, cara? Você que falou assim, se Argel vier, vai cair, pode carimbar. Todo mundo está pegando o seu beco. Ele não está jogando com a proposta que a gente esperava que ele fizesse. Você mesmo foi o primeiro a falar assim. Pare, 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 pare. Você foi o primeiro a falar, não, o treinador que tem que vir agora é aquele que vai fechar a casinha e buscar uma bola. Aí o cara vai lá, encha a Pecó e busca quatro bolinhas no primeiro tempo. Você acha que todo jogo vitória vai chegar lá e fazer quatro? Você, inclusive, defendeu que o time jogou bem pra caralho contra o Botafogo. Eu não vi esse bem todo. Rapaz, não foi só nada, a senhora toda falou que o Botafogo era um bem. Inclusive, eu falei que colocar cinco atacantes não é sinônimo de ofensividade. A gente até... Mas, claro, eu falo isso também. É o que está sendo essa tese. Que ele não está jogando com a proposta de fechar o time todo e buscar uma bola. Ele está jogando com uma proposta completamente diferente. Ele está jogando com o time compacto. Não está... Ah, vou me apuntar aqui que nem contra o Coritiba, que o outro pau no cu. Fechou o time todo lá esperando que o jogo fosse zero a zero e tomou o gol no final. E isso é castigo de quem se fecha mesmo. Sim, mas você criticou o cara, você não criticou a postura tática dele. Não, porque qual é a proposta de ardeão? Jogar fechado. Mas o cara, ele joga por uma bola. Se ele achar quatro bolas, o time vai deixar de fazer o gol. O cara vai falar assim, não faça um gol só. Quando fizer um gol, rapaz, o time está jogando certo, taticamente arrumado. Isso não quer dizer que o time está fechado ou não. Ele está jogando com a estratégia correta. Eu não entendo nada de futebol, você entende muito. E eu falei merda quando falei que ia chegar. Claro, menino, você está falando merda, pô. Estou pegando nada de novo, segunda vez no Papo de Néu. Que merda que eu estou falando, argumento aí. Nada, você está certo. Pegou, ah. Você quer que eu fale o quê? Eu quero que você me convença que você está certo. Não, pô, não está certo, não. Apesar de que eu sou o dono da razão, tá ligado? A gel chegou e calou minha boca, pronto, é isso. Pronto, era isso que eu queria que você falasse, pô. Não, mas é isso que aconteceu. E Zé Love, você criticou o Zé Love quando o Zé Love chegou? Não, o Zé Love foi o primeiro que eu falei. Porque você defendeu o Zé Love, mas teve muito torcedor que falou que não queria o Zé Love, que estava velho, que não sei o quê, que a gente até foi pesquisar, que o cara é novinho, né? Né, 27 anos, mas velho que eu um pouquinho. Minha idade, então, né, velho? Porra. Com aquela cara toda amassada. Eu estou pensando que você está um pouquinho zangado. Você está chateado, você não transa essa noite, foi alguma coisa assim? Não, o Vitória está bem porque eu estaria zangado, pô. Estou tomando uma cerveja extremamente gelada aqui. E por que você está agressivo assim comigo, velho? Porque você fica falsando uma parada que só você que está vendo pode ficar solto. Não, não é só você que está vendo, não. O pessoal comenta tudo aqui no grupo. Porque você pega o comentário solto e repete em todo o vídeo. Se trouxer Argel vai cair, pode carimbar. 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 Ele está jogando com o mesmo time. O mesmíssimo time que o Paulo Cu estava jogando. E o time está jogando de uma maneira completamente diferente. Mas chegou agora, mas é 4-3-3. Sim, mas vem cá. O que eu ia falar que eu ia até esquecer? Recuperou o Thiago Real, que entrou bem contra o São Paulo. Thiago Real para mim é titular, velho. Jogou para caralho contra o Chapecoense. E lembra que a gente falava sempre assim, o Vitória tem um time até bom. Titular só não tem reposição de peças. Se a gente for olhar bem, o time não é 100% ruim, não. Eu estou suado para caralho. O banco não ruim. Já tem gente me criticando porque eu suco toda hora nos comentários. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Você acha que o Vitória todo jogo vai ganhar de 4 a 0? Não vai, brother. E eu estou falando isso aqui, mim? Não, mas você está dizendo que o cara está jogando com a proposta. Está jogando solto. Contra o São Paulo, ele jogou como? Mas ele vai jogar dessa mesma maneira. Vai ter jogo que ele vai ganhar de 1 a 0. Vai ter jogo que ele vai ganhar de 1 a 0. Vai ter jogo que vai ser empate. Vai ter jogo que vai perder. O que é que explica a mudança, então, de postura do Vitória? Porque o Vitória tem tomado menos gols. O time tem dado menos susto. Ele joga mais compacto. E você vê, porra, que o Vitória está jogando. E a torcida está com aquela confiança a mais, né, velho? Você já assiste assim, tipo, porra, velho? Já ouve-se falando em G6. Porra, velho. Bom assunto de você tocar agora. G6 do Brasileirão. E você lembra que você estava falando que o Vitória era azarado pra caralho? Que quando só o campeão ia para o Libertadores, o Vitória foi vice. O Vitória foi vice em 93. Aí, em 99, o Vitória foi semifinalista. Aí só ia 3 para o Libertadores. Explique melhor. Quando ele foi vice em 93, só ia o campeão. Só ia o campeão. Pois é. Em 99, só iam os 3 primeiros colocados. Aí o Vitória foi quarto. E em 2013, a gente chegou em quinto. E só ia quarto. E agora é G6. Agora é G6. Eu aposto com você que o Vitória vai chegar em sétimo. É o time mais azarado do país, bicho. Vai tomar no futebol. Daqui a pouco, bota assim, campeão baiano vai para a Libertadores e o Vitória não ganha mais. Não ganha mais. Copa do Nordeste, o campeão vai. O Vitória, que é o maior campeão da Copa do Nordeste, nunca mais ganha. Urra, velho. Agora você falou. Eles deram duas vagas para o Campeonato Brasileiro. Você acha que não seria mais justo pegar uma vaga dessa e botar para a Copa do Nordeste e outra para aquela Copa que tem lá no Norte, Copa Verde, né? É. Uma para a Copa Verde, uma para a Copa do Norte. Será que não ajudaria o time? O Sul e o Centro-Oeste seriam desvalorizados. Não, mas se a gente for para analisar, o Nordeste é desvalorizado também, porque o Nordeste recebe cotas de TV menor do que o time do Sul, etc e tal. Então, até para compensar isso mesmo, a CBF podia chegar e falar assim, senão eu vou dar uma vaga aqui, em vez de botar no Campeonato Brasileiro, vou dar uma vaga aqui na Copa Verde. E a CBF? Mas eu acho que, porra, como você falou, esse cara não quer fazer. A CBF? Jamais. A CBF falar, não, vamos dar um para o Nordeste, ele vai dar uma pica para a gente, rapaz, esse fulado da puta. O último Papo de Leão, a galera pensou que a gente tinha brigado, né, velho? É. E agora quase você briga comigo, de verdade, você já está tranquilo comigo. Estou louco, velho, porque você fica forçando, aí eu fico puta. Eu gosto de ele estressar, brother, é porque você pega azinho com qualquer coisa, e quando você pegar azinho, você sabe que eu vou gastar com você, né? Se foda. Você lembra daquela vez de Paulinho? Sai daqui, Dudu, sai, sai daqui. Você pegou a... Outro babaca, Paulinho. Paulinho, um abraço. Mas a gente não vai brigar nunca. Nós dois nunca nos separamos. Dudu e Alex Forever. Tira sua mão de cá, bota aqui. Ah, é? É, assim. Ah, mas eu gostei do desempenho de Ramon e de PCzinho, velho. Eu gostei, mas eu gostei pra caralho. Foi engraçado, velho, eu dei muita risada. A gente não combinou nada deles falarem, assim, e falou assim, velho, só vai falando o que vem na cabeça, assim, e achei que os caras desenrolados é legal. Principalmente Ramon e PC ficou falando um bocado de merda. Eu só não achei que foi legal quando eu tava nós quatro, que ficou parecendo um debate do jogo aberto, todo mundo querendo falar. Tomara que ninguém tenha se desinscrito do canal, falar assim, o cara, porque o cara que assistiu até oito minutos não viu a surpresa, né, velho? Surprise, motherfucker. Um cara de gente que começou a comentar umas porra assim, como se não tivesse assistido o vídeo todo, tá ligado? Pô, porque os caras saíram, não sei o quê. Assista a porra do que... Não saímos. Porque o pessoal fica com medo de gastar a franquia da internet, né, velho? Aí quando eu não vi os caras assim, falou, porra, não vou gastar minha franquia com Ramon e PCzinho, não. Inclusive, um abraço pra Ramon e um abraço pro PCzinho. Tá gravando, gente? Tem dois assistentes aqui atrás da câmera, os dois não tão fazendo nada. Saudades, Manu e Ron. Tão trocando, conversando aqui sobre besteira. Você já viu o diretor de cinema? Você tá que nem o Michel, semana passada. Tá gravando o Michel, ele aqui, ó. Tá. Nossa, me dá uma raga. E você viu que teve uma hora que parou, depois de muito tempo, hein? Não tá, não. Você já viu o diretor de cinema como fica? Fica assim, ó. Mas eu tava, eu não sou, não vai trocar de cima. Olhando assim pra tela. Então não venha, bro. Contra a sua mulher, meu velho. Não venha, não vem mais. Saudades, Manu e Ron. Ele deu a chance de vir a próxima. Saudades, Manu e Ron. Sim, o que é que temos mais pra falar, velho? A gente falou pouco hoje. Não tinha um monte de coisa pra gente falar, velho. É, a gente tem que anotar. Um montão de coisa pra gente falar, velho. Ó, Zé Lowe fez dois gols, calou a boca de todo mundo. A Géu calou a sua boca. Kiesa. Kiesa, falando em Kiesa. Você acha que não tá na hora de Kiesa desistir das redes sociais, não? Porque ele só dá a bola fora. Ó, semana passada, a mulher tirou a foto com o vestido com a foto dele. E mostrando a porra do Bahia lá atrás. E o caralho. Depois, uns dois dias depois, ele tirou uma foto com o cachorro, mostrando o pinto do cachorro. Você viu? E logo em seguida, apareceu aquela porra que ele tá jogando videogame e a mulher ali fazendo um bocado de palhaçada. O balança, balança ali atrás. Que Jade não nos ouça. Sei lá, velho. Eu acho que ele é retardadinho assim. É, eles são babacão, né, velho? É, acho que ele é irmão de Michel, será? O Elk é Michel? Não sei. Pode ser. Michel quer? Você tá um pouco inspirado hoje, cara. Eu preciso que você me ajude. É, velho. Eu não sei o que é que tá acontecendo com a gente hoje, não. Você tá triste? Já aconteceu alguma coisa nessa vida? Eu tô triste porque a gente não gravou o desafio ali. Mas a gente vai gravar amanhã, porra. Mas eu queria hoje que eu acertei, calibrei o pé já. Ah, mas eu tô de calça, já porra. Todaqui a manhã eu boto meu shortinho Saint-Tropez. Bora, começa logo. Já, deixa eu gravar, não. Eu tô batendo palmas na pombadira, não, velho, pra eu saber depois onde é que tá o áudio. Sim, boa, boa falar, sim. Tem o que mais pra falar, velho? Não sei, brother. Porra, também não sei, brother. Fez, vai ser o pior papo de leão de todos. Eu acho que é a pressão, velho, porque a gente tem pouco tempo aqui, velho. Ainda tem que mandar salve pra um bocadinho. Ainda tinha o Papo Responde, a gente ia ter que gravar em casa. Próximo jogo, quarta-feira, depois de amanhã. Você vai? Amanhã. Você vai? Tô pensando no seu avô, se eu vou ter como ir. Eu tenho que ter como ir. Não é, mas eu não tô sem dinheiro nenhum, velho. Que tipo de torcedor é esse? Um torcedor que tá sem dinheiro. Você agora é um cara que serve de inspiração para outros jovens que estão assistindo. Por isso, lembra quando o Vitória tava em 18º, que eu falei assim, essa é a hora da torcida se unir e ir pro estádio. Sim, mas como é que você pode pedir sem moral se você não vai? Mas eu fui pra todos os jogos desde então. Então agora não é a hora não da torcida aí. Desde então, é ainda. Só que eu tenho que ver se eu vou ter dinheiro pra ir. Ah, mas toca do leão ficou de fortalecer o meu ingresso. Porra, grande toca do leão. Toca do leão ficou de fortalecer o meu ingresso. Toca do leão, se você puder realmente fortalecer esse ingresso. Porra. Vou passar aí, antes de a gente ir pro jogo, como a gente combinou. E dá um beijo na boca dele, né? Passar na sua pizzaria, comer uma pizza aí de fiado, tá ligado? Depois a gente desce a pé pra Fonte Nova, toma aquela bramosa espumosa gelada. Você tá aqui tomando o Bavari e tá falando de brama. Não, foi bramosa, é o costume. Ah, tô ligado. Eu chamo de bramosa. O resto, aí nunca vão lhe contratar pra fazer mecham, pra você não falar dos outros. A gente faz um take lá na pizzaria dele, pra fortalecer a pizzaria do menino Cauã. Menino toca do leão. Toca do leão. Grande toca do leão, adicione, é a página que mais cresce no Brasil. É verdade, é verdade. Curtam, adicione, na verdade, né? Toca do leão. Curtam também o canal do leão, a página no Facebook. Instagram, a gente tem Instagram. Instagram, tem lá. CanaldoLeão.sv. Ah, mandar um abraço aqui pra aquele cara que eu não sei falar o nome que você sabe. Zex1. Porra, qual o bonde dele aqui, como é o nome? Esquiro. Esquiro. Porra. Zexesquiro. Cadê? Mandar um abraço pra aqui, Zex1, né? Que pediu pra eu mandar também um salve aí pra galera do Esquiro, né? Zex1. Esquiro. Eu não sei se a pronúncia é essa mesmo. Eu não sei se é Esquiro, ou alguma porra assim. Que é um grupo de... Writers, Graffiti Man. Puta que pariu, pô. Eu falo foco em inglês. A gente tá com pouco cartão de memória aqui, então a pressão tá fazendo a gente esquecer de tudo que tinha pra falar. Então a gente vai ter que encerrar, porque tem três porras de três minutos aqui. Agora não vai dar pra gente falar tudo que tinha pra falar, né, velho? Você tem mais algo a acrescentar nesses três minutos? Eu quero que você pare de ficar me engastrando pra não lhe dar um murro na cara. Não é mau programa, é gastação, prazer. Se você não quiser, dê um lugar a outro. Se você não quiser, dê um lugar a outro. Tem um bocado de gente que queria estar sentado no seu lugar aqui. Tipo quem? Várias pessoas aí que é escrito no canal da gente. Seriam que nem nós? E até a mesma química que nós temos. E até a mesma química que nós temos. Mas isso não quer dizer nada. Pra todos os inscritos. Não pegue sazinha, não. Perdoem pelas viadagens da gente, às vezes. As suas, né, velho? Ah, já sei por que a gente não tá conseguindo desempenhar bem hoje. Minha mulher tá aqui hoje. É porque a namorada dele tá aqui. A namorada dele é Bahia, velho. Ela tá breando a gente aqui. Por isso que a gente tá uma merda hoje. Mas é só pra avisar que o porteiro não sobe. Porteiro não. É zero do porteiro, porque ele tá atrás do... Tá em sexto? Tá em sexto. Tá em quinto? Tá em sexto, pô. Perdeu pro Londrina. Jogou ontem. Perdeu mais uma porção. Ah, pra mim tanto faz. Não me chamam ninguém chamando na gravação. É subir, a gente tem seis pontos. E se o Bahia ficar, a gente vai gastar com isso. Mas pra mim eles são uns bostinha mesmo. Se subir, subir. É uma pena que G6 é só na Série A, né, velho? Porque se fosse na Série B, o Bahia subia. Nem isso as desgraças têm direito. G6 na Série B não existe, tá? Um abraço pra todo mundo. Vou ficar devendo um bocado de coisa, mas amanhã no canal do Leão Responde. A gente vai fazer tudo bonitinho, direitinho, organizadinho, pautado. Mandar um abraço aqui pra Leandro Souza, que o gerente geral do Caranguejo da Bahia na Tuba. Mandar um abraço também pro pessoal do Caranguejo da Bahia em Patamares, que também nos dá o apoio no Toque do Leão. Talk Show do Leão. Talk Show do Leão. Mandar um abraço pra Toca do Leão mais uma vez. Pra menino de Minas, Felipe de Minas. Grande Felipe. Que fortalece a gente. Alan de Macaé, que também tá no nosso grupo no WhatsApp. O grupo daí tem um cara de Boston, cara. A galera de Jacobina, a galera de Boston. Você tem noção? É gente em Boston assistindo a gente, velho. Foda. A gente agora é global, caralho. A gente de Boston assistindo um cara de Boston. O cara que a gente fez pra chegar tão longe. Mandar um abraço pra todo mundo no grupo aí do Canal do Leão. Mandar um abraço pra todos os inscritos. E lembrar que quem quiser entrar no grupo é só mandar o número aqui ou no Facebook. E se entrar, pelo amor de Deus, não saia. Que eu odeio muito quando a pessoa entra no grupo e sai, velho. Dois, dois. Cade, uma discussão política. A gente perdeu ontem dois integrantes, velho. Que Deus os tenha. Mas se entrar na desgraça do grupo, não saiam. Porque eu odeio isso e não vou botar mais. Pra voltar, vai ter que pagar. E tem mais alguém pra me mandar salve? Já mandei um cheiro pra Raíssa, né? Ó, Raíssa, amanhã eu mando a parada completa que você pediu. A Anne, Anne. Anne do Testão. Anne do Testão. Ela pediu pra me mandar um salve pra ela também. Gente boa da melhor qualidade. Gente boa. Grande seito. Grande personalidade ela. Grande pessoa. Boa pessoa. Boa, boa. Boa. Muito boa. Muito boa pessoa. Boa pra caralho. Já já tô procurando coisa pra jogar em mim ali. Um abraço, galera. Até a próxima. Solto o leão. Até a próxima. Miau. Que que é isso, brother?